Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado aqui pra vocês. E a pedido estou trazendo o vai e vem do Vasco da Gama, que está se movimentando bastante aí no mercado da bola nos últimos dias. Então antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias sobre o vai e vem do mercado do Vasco da Gama. Bom galera, para falar para vocês sobre o vai e vem do Vasco, vamos começar falando de quem pode sair. E não é nenhuma novidade galera, Thiago Galhardo está próximo de rescindir o seu contrato com o Vasco. E ele pode estar indo para o Internacional galera, o empresário abriu o jogo sobre a situação do Meia. Neste sábado, o Internacional acertou o empréstimo do meio atacante Valdívia para o Vasco até o final da temporada, que arcará com os vencimentos do atleta durante o período em que estiver em São Januário. No entanto, a ida do atleta para o clube carioca pode estar atrelada a chegada de outro jogador para o Beira Rio. Trata-se do Meia, Thiago Galhardo, que está de sede do Vasco e não tem descartada a ida para o Beira Rio por empréstimo até o fim de 2019. Além do clube gaúcho, mais de 11 clubes chegaram a procurar o intermediário. E agora vamos falar de quem chegou. Galera, o Vasco acertou com 3 jogadores aí neste final de semana. O primeiro deles foi o Valdívia, que eu já falei para vocês. E os outros dois foram do Bangu, galera. Trata-se do Marcos Júnior e também do Jairinho, galera. Ambos do Bangu. O Vasco da Gama acertou a contratação de dois reforços para a sequência da temporada. Um volante, que é o Marcos Júnior, e o outro atacante, Jairinho. Marcos Júnior, de 23 anos, foi aprovado nos exames médicos do Vasco e chega ao clube em definitivo. Com o contrato firmado até 2021, já atacante Jairinho, de 28 anos, chega ao clube para ficar até o fim do ano. O contrato será de empréstimo até o fim de 2019, com opção de compra para o novo contrato de dois anos. Portanto, galera, está aí a notícia do vai e vem do mercado do Vasco da Gama. Para você que é torcedor do Gigante da Colina, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí dos novos reforços, que chegaram três reforços aí em menos de cinco dias. O Vasco confirmou aí para o seu plantel. E o Thiago Galhardo está muito próximo de rescindir o seu contrato. E o seu provável destino será o Internacional, beleza? Portanto, galera, essas foram as notícias do vai e vem do mercado do Vasco. E comentem também qual time vocês querem ver no próximo vídeo, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! 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 Obrigado.